Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concursos públicos. Nesse vídeo, eu vou falar sobre o concurso público da Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde, que será a banca Selecom, que irá elaborar a prova. Nesse vídeo, eu vou fazer uma análise do edital dos principais pontos. Se você quiser adquirir material de informática e também provas anteriores da banca Selecom com gabarito, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, através do telefone 022-998-58-7780. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal, curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. Eu tenho um curso de informática com foco na banca Selecom, onde eu abordo os principais tópicos da informática que são cobrados em provas. Para adquirir esse curso, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. As inscrições para o concurso da Câmara vão do dia 24 de agosto de 2022 até o dia 18 de setembro de 2022. A prova objetiva será no dia 16 de outubro de 2022. O valor da inscrição é R$ 50,00 para os cargos de nível fundamental, R$ 70,00 para os cargos de nível médio e R$ 100,00 para os cargos de nível superior. Aqui nós temos o quadro geral de cargos, vamos dar uma olhada aqui. Vigia, é uma vaga, zelador, uma vaga, agente administrativo, uma vaga, técnico de suporte de informação, uma vaga, analista administrativo, uma vaga, e jornalista também, uma vaga. Vai dar um total de seis vagas, mas tem também cadastro reserva, que pode ser chamado depois. Aqui nós temos o nível de escolaridade dos cargos, tudo isso eu tirei do edital, tá bom? Vigia, ensino fundamental completo, 12,36 horas, e o salário é R$ 2.577,02. Zelador, ensino fundamental completo, 40 horas, o salário é R$ 3.297,36. Agente administrativo, ensino médio completo, 40 horas, R$ 5.276,75. Técnico de suporte de informação, ensino médio completo, e o curso técnico em informática, 40 horas, R$ 5.033,44. Analista administrativo, ensino superior completo, 40 horas, R$ 6.590,66. E jornalista, ensino superior completo, em comunicação social, jornalismo, 40 horas, R$ 6.590,66. Como eu falei no início do vídeo, eu tenho provas anteriores da Banca Selecom, de nível fundamental completo, nível médio e nível superior. E alguns desses cargos, eu também tenho provas anteriores. Para adquirir esse pacote de provas, você entra em contato comigo pelo WhatsApp. Através dessas provas, você pode estudar as disciplinas que vão ser cobradas na prova. Que a gente vai ver durante a aula aqui, durante o vídeo. Quais são as disciplinas, as matérias, que vão ser cobradas na prova? Vamos lá. Deixa eu pegar a caneta aqui. Cargo de nível fundamental, vigia e zelador. Vai ser cobrado, 20 questões de português, 15 questões de matemática e 15 questões de conhecimento gerais. Um total de 50 questões. Nível médio, agente administrativo. 10 questões de português, 5 questões de raciocínio lógico, 5 questões de informática e 20 de conhecimento específico. Um total de 40 questões. Nível médio também, técnico de suporte de informação. 10 questões de português, 5 questões de raciocínio lógico, 5 questões de administração pública e 20 questões de conhecimento específico. Um total de 40 questões. Eu tenho material também de questões da Banca Selecom, de noções de administração pública, que vai ser cobrado para nível médio, técnico e também para nível superior. Nível superior, será cobrado 10 questões de português, 5 de informática, 5 de administração pública e 20 de conhecimento específico. Um total também de 40 questões. Agora a gente vai ver aqui o conteúdo programático. O que vai ser cobrado dessas matérias, dessas disciplinas na prova. Eu vou abrir o edital aqui. Aí nós temos aqui, eu estou na página 25 do edital. São 29 páginas, eu estou na página 25. É importante você estar lendo o edital. Eu só estou apresentando para você os principais pontos. Aqui nós temos, ó, conteúdo programático da prova objetiva de nível fundamental. Ó, conhecimentos básicos. Língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais. Tá? Dentro do conhecimento gerais aqui, no nível fundamental, Ó, tem um regime interno da Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde. Estatuto da Câmara, tá? Esses assuntos aqui, eu também tenho material com esses assuntos para você estar estudando também. Tá bom? É só entrar em contato comigo, falando do cargo que você vai prestar. Que lá no WhatsApp eu te passo mais informações. Tá bom? Agora, ó, conteúdo programático da prova objetiva, nível médio, língua portuguesa, aqui tem os assuntos, raciocínio lógico, noções de administração pública, conhecimento específico, que é informática, né? E, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Esse aqui é para técnico de suporte da informação. Tá? Que tem que ter o técnico de informática. E eu tenho provas anteriores de técnico de informática da Banca Selecon também. Que tem esses assuntos aqui que vai ser cobrado. Ó, agente administrativo, conhecimentos básicos, língua portuguesa, raciocínio lógico, noções de informática, que eu vou gravar aulas aqui no canal sobre essas noções de informática, e conhecimento específico. Analista, administrativo e jornalista, conhecimento básico para todos os carros de nível superior, língua portuguesa, noções de informática, que é o mesmo assunto lá do nível médio, tá? Noções de administração pública, que é o mesmo também, e conhecimento específico, que é direcionado ao cargo, analista administrativo e jornalista. E aqui para baixo, não tem mais nada sobre a matéria não. Então essas são as disciplinas que vão ser cobradas na prova, beleza? Se você ainda não participa aqui da minha comunidade no YouTube, você vai na página inicial do meu canal, vai ter lá a guia início, vídeos, playlists e comunidade. Você clica aqui em comunidade, que abaixo vão aparecer várias questões de informática para concurso, para você estar respondendo, e o gabarito vai estar nos comentários. Se você gostou da aula, do vídeo, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E eu vou colocar aqui aulas de informática voltada para o concurso da Câmara de Lucas do Rio Verde. Um grande abraço e até a próxima aula.